Vocês sempre, sempre, sempre me perguntam isso nos comentários do YouTube, me perguntam isso nos comentários do Instagram, seja comentário de post, seja com uma DM, e hoje eu vou responder pelo menos 90% das perguntas que eu recebo. Eu vou falar sobre se eu dou ou não dou aula particular de inglês. Então até o final do vídeo eu vou te explicar um monte de coisa falando sobre isso. Então, senta confortável e bora para o vídeo. Então, muito bem, seja bem-vindo ao BritCast, podcast do Pânico e Conexão Britânico, onde a gente fala de um monte de coisa, de assunto polêmico, de assunto não polêmico, de fofoca, falamos de inglês, falamos de gramática, falamos de assuntos que vocês trazem para mim, que é justamente o assunto de hoje. Então, no final das contas, eu dou ou não dou aula particular? Sim, eu dou aula particular. E muita gente me pergunta isso. Poxa, professor, você dá aula particular? Sim, eu dou aula particular. O nome do meu curso é Personal English. Por enquanto, cabe explicar um negócio. Por enquanto, eu só tenho este curso, Personal English. Eu estou criando, eu estou já no processo de gravação. Você está vendo isso em 2048, provavelmente o curso já está no ar há muito tempo. Mas, neste momento, em 2024, eu estou no processo de gravação e edição do meu curso do básico ao intermediário de inglês. Esse curso, obviamente, não é gratuito, mas, eventualmente, eu vou voltar aqui para falar sobre ele. Ele ainda não está pronto. A gente está no processo de confecção de nossos roteiros, de gravações, de adaptações, de melhorias, para que traga o melhor produto para você. Mas, nós temos o Personal English. O que é isso? É a possibilidade de você, que está me assistindo, ter aula diretamente comigo. Só que isso parece uma propaganda, certo? A intenção do vídeo não é fazer propaganda, é simplesmente explicar e responder uma pergunta. Mas, vamos lá, o que eu falo no Personal English? O que eu ensino no Personal English? Ele é um curso de inglês amarradinho, quadradinho, que nem de escola? Não. Não é. Não é. Vocês já viram aqui, vocês que me acompanham já há mais tempo, sabem perfeitamente de que eu não me encaixo e não gosto de me encaixar dentro de pré-requisitos, dentro de imagens, dentro de pré-determinações. Então, eu dou aula de acordo com o que o meu aluno precisa. Porém, é muito comum de que as pessoas precisem da mesma coisa, né? As pessoas com as quais eu trabalho hoje, com as quais eu dou aula, as quais eu dou aula hoje, elas são pessoas que precisam da mesma coisa, precisam de vocabulário em inglês, que precisam de gramática básica. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas todos os exemplos e todas as aplicações de gramática e vocabulário que eu faço, elas são adequadas à vida daquela pessoa. Então, vamos supor, você que está me vendo, você pode receber o mesmo conteúdo da pessoa que está do seu lado. Se você não tiver ninguém do lado, olha para o lado e faz de conta que é uma pessoa, tá? Você pode receber o mesmo conteúdo que essa pessoa. Mas se vocês têm, por exemplo, trabalhos diferentes, rotinas diferentes, eu vou fazer exemplos diferentes. Eu vou incluir isso na sua vida de forma diferente, certo? Ah, mas aí você vai... é tudo igual para todo mundo. De uma certa forma, é... Afinal de contas, como é que a gente vai ensinar uma mesma língua sem ter aspectos iguais? Certo. E, ainda mais, eu sou a mesma pessoa ensinando a mesma coisa. Então, se eventualmente eu não repetir a mesma coisa, algo está errado, tá? Pessoas que viram para você falar isso, é 100% personalizado, para cada pessoa é diferente. Não cai nessa, não cai, não cai. Porque não é, porque não é. Você vai ver uma experiência com você, se você trouxer uma outra pessoa, você vai ver a mesma experiência. Talvez com um exemplo outro diferente, tá? Mas aí, vamos lá. Como é que funciona, então, para ter aula comigo? Que é uma outra pergunta que faz muito. Fazem muito, né? Se vocês procurarem em vídeos passados, tem que ser pelo menos uma pergunta de... Ah, como é que eu faço para ser seu aluno? Inclusive, aqui no Dreamcast, se você está chegando pela primeira vez, aqui é onde eu tenho menos papo na língua, que eu falo mesmo, tá? Inclusive, existem pessoas que já falaram conosco, já entenderam como funciona e continuam spamando, tanto no meu Instagram, quanto nos comentários do YouTube, que quer ser meu aluno, mas já sabe o processo, tá? Se você assistir esse vídeo, eu estou falando exatamente para você. Você já sabe o processo. Então, não continua repetindo, não, porque a gente só vai ficar repetindo a mesma informação para você. Tá bom? Mas vamos lá. Aqui na descrição do vídeo, se não estiver já pronto, eu vou pedir para a edição colocar o nosso contato do WhatsApp, tá? Nós temos um WhatsApp Business, onde você vai falar com uma pessoa da minha equipe e essa pessoa vai te passar todos os detalhes. E é aqui onde mora o grande barato disso tudo e é o motivo pelo qual eu decidi falar sobre isso hoje. Eu decidi essa semana, na verdade, no último final de semana, de trocar o assunto que eu iria falar nesse episódio, jogar ele lá para frente e falar sobre isso. A gente não consegue, a gente não consegue te passar tudo o que a gente precisa passar sem te mandar um textão. Sabe por quê? Porque se a gente não passar informação, a gente está em falta com você. E eu preciso que você entenda todos os detalhes, tá? Preciso que você entenda. Então, a primeira coisa que é enviado para você, vamos supor, você que está me vendo agora, você foi lá no WhatsApp e falou, olha, eu gostaria de saber mais sobre Personal English. Tá bom. A pessoa que for te atender, ela vai te mandar um texto. As aulas funcionam de forma X. Eu vou resumir rapidão para você. As minhas aulas são de 60 minutos. Então, não tem como você chegar para mim e pedir aula de uma hora, de 40 minutos, de 30 minutos. Aula de uma hora, aula de uma hora e meia, aula de duas horas. Duas aulas seguidas, nem pensar. Pedagogicamente não funciona. Não funciona. Eu fico cansado, você fica cansado ou cansada. E não rende. Já tentei. Eu já tentei. O aluno desistiu no meio do caminho. De verdade. De verdade. Ah, mas é porque o aluno estava cansado. Não, não, não. Eu aperto. Eu aperto. Eu faço a aula render. Então, além do mais, existe um outro aspecto que a gente pode discutir mais por frente, tá? Então, vamos lá. As aulas são de 60 minutos. Numa plataforma de reuniões. Tá? O Google Meet. Estamos na plataforma da Google. Eu não estou fazendo propaganda para a Google. Tá? No Google Meet. Ou seja, toda aula que você tiver, você vai ter um link único para você entrar e ter aula comigo. Sempre. Por 60 minutos. Beleza? 50, se você quiser sair, vai ser. Tá? Se você se atrasar, sinto muito. A aula vai ser até o limite da tua aula. Tá bom? E aí é explicado o que a gente vai falar sobre coisas do cotidiano. Vamos falar de vocabulário. Vamos falar de gramática. Vamos falar de um monte de coisa. Tudo depende da tua necessidade. Eu tenho alunos hoje que não precisam tanto de gramática. Mas precisam falar. Então, a gente fala mais do que tudo. A gente conversa. A gente bate papo de coisa do dia a dia. Da rotina. Algumas vezes a gente literalmente fofoca. É. Fofoca. Não. Me conta como é que foi o teu fim de semana. Ah, não. Olha. Eu viajei para não sei aonde. Aconteceu isso. Não sei o que. Sério? Mas como assim? E dali a gente vai ver 40 minutos de conversa. Entendeu? Por quê? A minha intenção, no final das contas, é que você use inglês assim. No dia a dia. Você sente com a pessoa. Você não está entendendo o que aconteceu hoje. E você conte o seu dia com aquela pessoa. Certo? Aí, tudo bem. Isso é o começo do texto. Isso não é o texto inteiro. Aí, lá no meio do texto, você... Com relação a valores, eles variam de acordo com a quantidade de aulas por semana que você pode ter com o Rádio, comigo. Variando de 1 a 4 vezes. Ou seja, no momento da tua matrícula, você vai lá e fala, olha só, eu quero ter aula duas vezes na semana. Tá bom? Beleza. A pessoa que te atender, vai lá e vai calcular e vai te passar um valor. Hoje, hoje, tá? Você vai ler em 2048 e parece outro. Mas hoje é um valor de 680 reais. Mês. Mês. Aí, eu vou falar pela primeira vez nesse vídeo. Por favor, leia. Leia. Por que eu estou dizendo isso? Como eu já tive casos em que a pessoa... Em que eu botei lá o valor, a pessoa viu os números e respondeu. Poxa, mas 680 reais por aula? E tava lá escrito mensalidade. E, gente, eu não escrevo as coisas em inglês. Eu não espero que a pessoa que esteja lá do outro lado tenha o conhecimento suficiente pra ler um texto complexo de uma proposta comercial, uma proposta de matrícula em inglês. Então, bota em português pra que vocês entendam. E tá lá escrito bem grande, mensalidade. E a pessoa vem e me pergunta se aquele valor é por aula, né? Basta ler. Basta ler. Ou pior, eu mando texto. Ou a pessoa que atende, tá? Vez outra sou eu, tá? Vez outra vocês estão falando comigo. Sob um outro codinome. Já avisando. Eu vejo o que acontece. Aí, vai lá, manda o texto. A pessoa, dois segundos depois, pergunta quanto é. Tipo, tá escrito. Tá escrito. Basta chegar. Ah, legal. Eu gostaria de um orçamento pra duas vezes na semana, pra três vezes na semana, pra uma vez na semana. Ou, como acontece com frequência, você poderia, por favor, fazer um orçamento de um, dois e três vezes na semana, pra eu saber qual que é o mais vantajoso pra mim? Legal. A gente faz com todo carinho. Só que, pela segunda vez. Leia. Leia. Aí, tá lá, o texto explicando sobre os valores. Em seguida, o que que tá acontecendo? Neste exato momento, eu não tenho vagas disponíveis. Ou seja, não é uma coisa do tipo, o primeiro que chega, pega. Não. Por quê? Eu tenho uma lista de espera, onde você precisa se cadastrar, pra que nós chamemos você. Aí, em seguida, neste texto, a pessoa coloca nossas vagas, nossas vagas nesse momento estão todas ocupadas, algo nesse sentido, tá? Mas não fique triste, você pode entrar na lista de espera, o link tá aqui. Beleza. Aí, nós vamos pra segunda coisa, e é por isso que eu, particularmente, não uso meu nome pro atendimento, que é, quando a gente vai lá e entrega tudo isso, a pessoa simplesmente deixa a gente no vácuo. Ou, quando a gente entrega um orçamento com valores, a pessoa deixa a gente no vácuo. E, sinceramente falando, eu acho que eu tô bem sincerão hoje, sinceramente falando, você que faz isso, por favor, reveja os seus valores de educação e gentileza, porque isso não é legal. Não é. Basta, basta simplesmente falar, ok, muito obrigado, hoje não dá pra mim, mas quem sabe numa próxima vez. Tudo certo. Somos adultos, gente, não vai ferir meus sentimentos vocês fazerem isso. Eu entendo que, de vez ou outra, dá pra uma pessoa, não dá pra outra, tá tudo certo. Da mesma forma comigo. De vez ou outra, parecem oportunidades que eu falo, ah, legal, vou aproveitar. Outras, não, nesse momento não dá. Somos todos adultos, né? Pois é. Não responda. Fulano, olha só, obrigado pelas suas informações, mas dessa vez não dá pra mim, né? Tá bom. Esse, esse é o momento de pedido de informação, que é o que mais acontece. Mas agora eu quero dar um passinho a mais. Quando eu decidi falar sobre isso, eu decidi que a gente poderia dar um passinho a mais. Que é quando nós chamamos a pessoa para estudar comigo. A gente vai lá, manda um texto. Oi, pessoa, tudo bem? Né? Chama de oi, pessoa. É sacanagem, mas tá lá o nomezinho, né? Contato e tal. Beleza. Mas oi, pessoa, tudo bem? Olha só. A gente tem uma vaga pra você no Personal Inglês pra estudar com o Rod. Você ainda tá interessado? Em seguida, a disponibilidade do Rod é a seguinte. Dia tal, tal hora. Dia tal, tal hora. Coloco lá a disponibilidade. Porque eu vou preenchendo as vagas, obviamente, dentro da ordem da lista de espera. Beleza. Aí eu mando a mensagem lá, vamos supor, pro João. Não tem nem o João, tá? É o nome fictício. Vou lá pro João. O João vai lá, visualiza a mensagem e deixa a gente no vácuo. Eu sei, eu entendo. Aí o primeiro argumento que vai aparecer nos comentários aqui embaixo, eu sei, vai ter aquela galera defensora de, ah, mas o João podia estar ocupado, não podia responder no momento. Sim. Então marca ali como não lido e responde depois. Porque como eu falei agora há pouco, é tudo uma questão de educação e gentileza. A gente aguarda por 24 horas. Se em 24 horas a pessoa não dá sinal de vida, eu passo pro próximo. Aí você fala, ah, mas é só 24 horas. Será? Se você para 10 segundos da sua vida pra olhar aquilo e falar, poxa, me pegou num momento desprevenido, agora eu não posso. Responde. Oi, fulano, beltrano, ciclano. Oi, pessoa. Eu não posso nesse momento. Como é que eu faço pra você me chamar depois? A gente vai e responde. A gente vai e responde. Certo. Se aconteceu algum momento da gente deixar de responder, a gente corrigiu depois. Pode ter certeza que aconteceu comigo, com a minha equipe, aconteceu com todo mundo. Mas não deixa. A gente não vá. E o que tem mais acontecido recentemente, a gente tem algumas vagas ainda pra encher com a lista, é de que a gente é uma pessoa, a pessoa responde. Oi, tenho interesse. Que legal. Quanto é? Porque a pessoa não tá interessada em aprender. Não é isso não. Ela quer saber quanto que ela vai gastar, tá? A gente explica. Não, olha só. Quantas vezes por semana você quer te aula? Desses dias aqui, qual que você prefere? Ah, eu prefiro esse aqui. Tá bom. Você prefere uma ou duas vezes na semana? Ah, eu prefiro duas. Tudo bem. Pode ser esses dias aqui? Pode. Legal. Então, o valor vai ser esse daqui. O valor de hoje, como eu falei, R$ 680. Tá bom. Aí, qual que é a melhor forma de pagamento? Essa ou essa? Aí a pessoa já não responde mais. Já não responde mais. Então, eu acho que o objetivo principal desse vídeo é só explicar pra vocês de que isso não é legal. Eu nunca fiz vídeo criticando tanto assim, não. Só porque realmente passou muito da minha paciência. E paciência eu tenho pra caramba. Pra caramba. Eu não tenho paciência comigo, mas com os outros eu tenho pra caramba. Mas isso, assim, de verdade, vai muito contra meus valores pessoais e o tipo de educação que eu recebi dos meus pais. Então, você deixar uma pessoa sem resposta é você realmente não dar a mínima pra aquela pessoa. E, na boa, é um problema de valor seu. Você que faz isso, você tem um problema de valores. Não eu. Não em equipe. Porque ninguém fica sem resposta. E se algum dia ficou, eu chamei a atenção. Eu sei que esse tipo de vídeo aqui não vai me fazer muito popular. Vai ter gente se desinduendo com isso. Na boa. Tá ligado? Não tô. Não tô. Porque há coisas que precisam ser faladas. E a gente tá perdendo isso. Nós estamos perdendo o senso de educação e gentileza. Estamos perdendo aquela coisa de dizer bom dia. De dizer olá. De perguntar como a pessoa vai. Ah, mas eu não conheço a pessoa perguntar da vida dela. Não. É pura educação. Por pura educação. Hoje, a pessoa que trabalha comigo é extremamente gentil. Extremamente gentil. Fala, oi, tudo bem com você? Como é que você tá? Nossa, que coisa boa. Eu, justamente porque eu peço que seja. Não porque a gente quer puxar o teu saco, nem nada disso. Não. Ah, porque vem a ver aquele papinho de vendedor, né? Porque o cliente é o mais importante. Não, não, não. Vocês são importantes? São. Mas cada coisa no seu quadradinho, né? Mas o mais importante é ser gentil, ser educado, ser legal. Vocês me seguem por algum motivo. Porque eu sou legal com vocês. Ah, porque eu entrego muita coisa. De verdade, tem gente que me segue só porque eu entrego coisas. Porque eu já perguntei coisas, principalmente no Instagram, e ninguém responde. Agora, se eu prometer entregar uma coisa em troca, pode ter certeza. Chove canivete aqui na minha casa e sofre. Se não, ele vai fazer? Então pode, pode chover. Não tem problema. Porque hoje tá assim. Hoje as coisas estão assim. E se eu puder colaborar um pouquinho para que as coisas sejam um pouco diferentes, para que a gente possa, como é que eu vou dizer? Para que a gente possa ser mais gentil. A gente possa, pelo menos, ser agradável com os outros, né? Vou simular uma situação. Mandei mensagem. Isso aconteceu agora, tá? Não vou dar nomes, porque eu não quero constranger ninguém. Mas nós mandamos um contato com uma moça. A primeira coisa que ela disse foi, quanto é? A gente mandou mensagem para ela, vinte e ela comigo. A primeira coisa que ela disse foi, quanto é? A pessoa que estava atendendo ela falou, ah, não, é assim, assim, assim que funciona. Vinte minutos depois, a pergunta foi, quantas vezes por semana você quer ter aula? Vinte minutos depois. Uma vez. Ok. Vou fazer um orçamento para você. Mandou lá o orçamento, falou. Uma vez por semana agora está 400 reais. Pensa lá. Não respondeu. Não respondeu. Foi me responder no dia seguinte. Olha, não tenho interesse. Porque a gente insistiu. Sabe? Então, assim, vai cansando isso. Vai cansando. Porque, vamos dizer assim, sob o ponto de vista, agora, do comércio, não me afeta em nada. Porque, vamos ser honestos, quem perdeu foi ela, né? Mas, sob o ponto de vista emocional, às vezes é um pouco chato. Porque a gente está sendo legal e a gente, sabe, a gente recebe de volta indiferença. Por isso que eu decidi trazer esse vídeo para você. Para explicar. Eu dou aula, sim. Dou aula, sim. Com todo o amor e carinho que eu tenho. Da mesma forma que eu faço aqui nos vídeos. Talvez um pouquinho diferente, porque dentro da aula eu sou um pouco mais solto. Um pouco mais verdadeiro, né? Vou falar para você, sim, o que você precisa e como você precisa. E se você não fizer, eu sinto muito. Eu não vou fazer por você. Isso eu falo. Isso eu falo. Tá? Mas, eu sou esse cara aqui. Eu uso um pouco do Bridcast também para ser eu mesmo. Para não ser só um professor. Para ser um ser humano, Rod. Por trás do professor. Tá? Então, por favor, seja mais gentil com as pessoas. Não precisa ser só gentil com a gente. Seja mais gentil com as pessoas. Vale mais a pena. Tá? E acredite, se você entrega, você recebe de volta. Não sei. Não importa o que seja. Não importa. O que você entrega, você recebe de volta. Eu prefiro entregar gentileza. Vez ou outra, eu dou uma alfinetada como eu estou fazendo aqui. Mas, eu prefiro entregar gentileza. Sinceramente. Tá bom? Para não deixar o vídeo muito longo e muito chato, vamos encerrando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, se não concorda comigo, se você achou do valor, um monte de asneira, deixa um dislike. Pode destilar o hate nos comentários que eu quero ver o quão criativo você consegue ser. Até eu deletar o teu comentário. Mas, se você gostou, também deixa o comentário justificando ou concordando, discordando com a educação, com gentileza. Porque, assim, a gente consegue até debater de uma forma saudável. Tá bom? Você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu sou o Rod Krebs. E, muito obrigado por você ouvir. E eu vejo você no próximo episódio. Valeu? Abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho